Não precisa falar, não precisa falar. Vamos lá no Burgó mesmo? Vamos agora, mormorando do jacó. Esse que a gente ficou com mormorando não é do jacó, não. Mormorando do fom-fom, desculpa. Fom-fom, desculpa. Fom-fom, né? Fom-fom, né? Fom-fom, né? Fom-fom, fom-fom. Fom-fom, fom-fom. Fom-fom, fom-fom, fom-fom. Fom-fom, fom-fom. Fom-fom, fom-fom. 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 Música 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 Música